Fala, molecada! Geração Gamer de volta com mais um episódio da série que já virou parte do seu dia-a-dia. Estamos aí comemorando ao lado do Malcom porque o time está assim, mano, na nossa Master League com timão, garantidos nas oitavas de final em busca do bicampeonato. Hoje temos o Fluminense na quinta rodada, o Guarani na sexta, mais abaixo o Operário Ferroviário. E quem sabe o Derby contra o Palmeiras, a gente precisa mostrar ainda para a torcida que esse time é aquele time ainda mais forte do ano passado que vai brigar por vários títulos. Ainda não achamos o ponta esquerda ideal, o Roger Guedes nessa temporada está muito abaixo, o Paulinho foi contratado, não está rendendo quase nada e o Claudinho, que foi vendido, não estava rendendo também. Vai curtindo a série e está amando de verdade o ritual de sempre, vocês já sabem. Chega detonando no like antes de assistir o vídeo e se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo, ative o sininho e me siga lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota, mano. E você conferir todos os stories dessa série e de outras que rolam no canal aqui e no secundário. Aliás, se inscreve, mano, se você não conhece o Geração Gamer 2. Está rolando a série com o Garoto GG no Bomba Pet, com o Estralato e também o Modo Carreira no TLS 22 com o GG2 Futebol Clube. Está irado. Autoriza o árbitro, bola lá, Gabi. Vamos para o jogo contra o Tricolor Carioca. Distribuiu lá para o Arana. O time já começa aí só olhando como o Fluminense vai jogar. De início eles estão recuados, seta para baixo, a gente já avançou a nossa. Maicon chama o Malcom. Passa ali, vamos, devolve na boa, linha de fundo. Chegou para cruzar. Opa! A agressão ali é pênalti em juiz. Ele não deu, cara. E não até o momento sequer vai consultar o VAR do jogo. O Malcom tomou uma cotovelada do Maicon, aliás. Batida já com o Guga. Devolveu aí para o Arrasca. Vai chutar. Espalmou para o meio. Vai buscando o Roger Guedes. Timão começa bem, começa envolvente, atacando, pressionando o Fluminense. Maicon, calcanhar, boa. A Rascaeta já viu, esticou ela para o Guga. Vem o Malcom passando. Hora de encarar, mano. Espera o Guga na passagem. Ele vai, a marcação do Fluminense não acompanha. Está de boa. Devolveu o Malcom. Chegou na boa. Aí o Maicon, chumbo grosso na canhota. Mais um escanteio e é o último do primeiro tempo. Está acabando já, não tem a crescimo, mas o Timão está com ela. Arrascaeta olhou, bateu. Mal de canhota. Vamos sacar o Guga, cara. Colocou o Fagner, que a gente precisa de alguém mais inteiro aí para jogar pela direita ao lado do Malcom. Caio Paulista. Tentou o giro, já perdeu. Guilherme Arana. Bola para o Guedes. Aí vem o Arrascaeta. O Malcom está pedindo. É lançamento para ele. Boa bola. Correu. Chegou. Interaço nela. Olhou para a área. Rolou para trás. Não chegou no Guedes. Bate em cima. Arana pega o rebote. Toca no Gabi. Prepara, bate Arana de novo. Não vai. Não sobra. Não dá para chutar. Mini-escanteia. Uma bola bem venenosa. André Trindade. Fechadinha. Sobra. Martina. Elisola para o Fluminense. Tem bola batida. A torcida começando a pegar no pé do time. A gente precisa vencer para lutar pelo bicampeonato do brasileiro. Mas até agora está 0x0. Aqui o Roger Guedes. Escapa ela aí para o Arana. Devolve. Recebe. O Maicon está pedindo. É bola para o Gabi. Vai Gabi. Protege. Devolve no Maicon. Vem chumbo grosso. Pegando embaixo da bola, cara. Cara, vamos ver se a gente consegue alguém iluminado para decidir esse jogo. O Malcom não teve bem. Hoje vamos meter o William. Vamos tirar o Roger Guedes. Pôr Paulinho. Sacar o Malcom. Colocar o Adson para ir improvisado naquele esquema. E lá no ataque vamos tirar o Gabi, que hoje também não fez muita coisa. Vai Yuri Alberto. 40 minutos já, né? E eles colocam o Cano também. O Fluminense está querendo a vitória agora. Aí o Calegari vai encarar. O Fagner não consegue. O Fagner já desarma. Pode ser a bola do jogo para a gente. Dominou o Paulinho. Toca no Arrasca. Divide essa. O Adson está ali. O William está passando. Tem também o Yuri Alberto. Ele toca no William. Dominou. Bateu. Desviou. Muriel. Salva. E agora ou nunca, mano. Vai acabar o jogo. Yuri Alberto carrega ela para frente. Ainda vai ter outra possibilidade o time do Corinthians. Enfiado. Nossa, que passe bizonho, cara. Era lá no Yuri. O Paulinho também está péssimo. Acaba o jogo na Neokímica Arena. Tropeço, velho. Em casa não pode perder ponto. Tem aquela conversa aí já com o presidente do Corinthians. Começando a avisar o jogo contra o Palmeiras. É véspera de clássico. A gente precisa chegar muito forte. Precisa chegar bem, cara. Se chegar do jeito que está aí, oscilando para caramba, a torcida vai pegar no pé e o time não vai render no clássico. Chegou uma oferta pelo Guga. 35 milhões do lateral direito aí do Galo. Por enquanto, aliás, ex-Galo, né? Está no Corinthians aí há duas temporadas. Por enquanto a gente segue sem responder essa oferta. Para encarar o Guarani agora a gente vai com quase força máxima. Isso porque o Arana está seta muito para baixo. Vai o Ayrton Lucas. E, ó, estamos aqui, hein? No estádio Brinco de Ouro da Princesa. É tudo ou nada contra o Guarani. Vamos lá, Timão. Somar três pontos fora de casa aí e recuperar os dois perdidos na Neoquímica. Traz ela aí para o Malcom. Tá, Bela. Chama o Gabi. O Roger Guedes, aliás, protege, domina, limpa. Bom lance aí para o Maicon. Chumbo grosso. Pelo meio eles socam. Vitinho tentou adiantar essa bola. Passou, chegou no Careca. Spalme, Ivan. Ludken na cobrança. Levantou bola na área. Maxwell tira em cima da linha. Maicon. Sensacional. Salvo o Timão. Aí o Guarani vem com tudo. Vem pressionando. Bola no Eliel. Chegou cruzando o Careca. Rede. Eles martelaram e mereceram realmente 1x0. Gol do Nicolas Careca. Aí o Careca com o Maxwell. Guarani vem jogando muito bem, cara. E já vai descendo de novo o Vitinho. Tentou a caneta. Canetaça no Arrascaeta. Ivan salvou o Corinthians. Vamos de contra. Até que acorda o Timão. O time está apático em campo. Aqui o Gabi tenta dar velocidade. Escapa. Pego na falta. Vamos bater rápido. Arrasca. Já toca. Não era no Gabi, não, velho. Era lá na beirada. Zé Gabriel brigou, ganhou. Tá com o Timão. Aí o Maicon. Já espera. Vamos lá, Guga. Passa. Vem acelerando o lateral direito do Timão. Olhou para o Malcom. Não toca. Viu o Maicon. Aí sim tocou. Vem chumbo grosso. Não está dando, velho. Eles estão manjando essa jogada nossa aí para chutar com o Maicon. Bola adiantada. Veiríssimo e o Careca na velocidade melhor para o zagueirão do Timão. Vamos distribuir lá na esquerda. Ayrton Lucas. Vem o Corinthians. Está 1x0 para o Guarani. A torcida não está feliz. O time não está rendendo. Está oscilando demais. Bola sobra, não arrasca. Capricha agora. Solta a bomba no cantinho. Vai buscar o goleirão. Lateral aí já cobrado rápido. Roger Guedes limpou para o Maicon. Vai limpar também para bater. Aí não, papai. O melhor chutador do time. Mas pegou com a perna ruim que é a direita. Se bem que ele não tem perna ruim, né? Bola sempre é perigosa. Olha o Maicon novamente. Muito acionado aí no jogo. O meia de ligação do Timão. Abriu boa jogada aí para o Guga. Tem o Maicon passando. Vai receber, recebeu. Olhou para a área. Caprichou. Cruzamento. Zagueiro. Zagueiro. Bateu cabeça. Maxwell desarmado pelo Guga. Vai Corinthians de novo. Gabigol. Tá com ela o Malcom já disparou. Boa enfiada de bola ali na direita. Ele invade a área. Ele chegou. Olhou para trás. Rolou. Faz e me abraça a Rascaeta. A Rascaeta perdeu o que ninguém perde. Não é possível, cara. Essa até minha tatatatataravó fazia. Ivan já tem pressa. Sai ali no João. Dele para o Zé. Zé Gabriel para o Maicon. Tabelinha Gabi. Aí o Veríssimo protegeu. Rolou para o Malcom. Bate forte, Malcom. Mais uma. Vem blitz do Corinthians na segunda etapa, hein. Maicon adianta Veríssimo. Já viu o Malcom. Outra bola. Passou a Rascaeta. O Tapaera nele, velho. A bola era para chegar ali. Mas o zagueirão foi providencial no desarme. Agora segura o contra-attack do Bugri. É bola no Bruno José. Chega aí no carrinho. O Ayrton Lucas. Recupera lá para o Timão. Já sai jogando. Bota no chão o João. Vamos distribuir lá no Guga. Timão vai acelerando. Vai pressionando. Guarani fica só na base do contra-ataque. Agora o time todo fechadinho ali atrás. Olha o Guga. Gabi, aliás. No Lucas Veríssimo. Arrasca. Toca e ele chega chutando. Maicon. Chumbo grosso para o goleiro. Vamos lá que essa bola é curta. Arrasca para o Guga. Já devolve. Devolveu. Aí o Arrasca vem. Chegou. Tocou para o biquinho da área. Lucas Veríssimo em cima do Gabi. Ele evita o gol do Guarani. Gol do Corinthians. Aí bola para o Maicon. De novo. Chumbo grosso. O goleirão está pegando até vento. Olha o Roger Guedes. Limpa. Bola de novo no Ayrton Lucas. Mais uma para o Maicon bater, velho. Dessa vez eles desarmam. Olha o Careca. Só está ele ali, cara. Só ele. João Vitor só na bola. Mas deu ruim. Ela volta com o Trindade. O Guarani tenta o segundo. Lucas Careca. Nicolas Careca e Trindade. Vamos fazer o pênalti. Eu troquei o pênalti pelo gol. Ayrton Lucas está ali. Juizão chega para ele. Vai pintar o vermelhão. Olhou. Chamou ali. Ele tem a tatuagem do beijo no pescoço. E tomou só amarelo. Só amarelo, cara. Literalmente a gente ficou no lucro. Olha o carrinho. Era para vermelho diretaço, mano. Sinceramente. Vamos lá. O Ivan já teve dois pênaltis para pegar. Não pegou nenhum. Nicolas Careca. Olhou no canto esquerdo. Olhou ali. Bateu no outro. É gol, cara. Guarani 2 a 0 no Corinthians. Nossa, a bola não entra. A deles toda hora está na rede. Aqui o Malcom. Chegou para a finta. Limpou. Aí tabela com o Guga. Está passando. O Zé Gabriel vai para chutar. Ficou difícil marcado. O Gabi também perde. Nossa senhora. E complicou. Olha o Careca. Nicolas Careca e Ivan. Ivan salva. O Corinthians tenta tirar com o Maicon. E faz falta. É. Pete essa bola aí com o Gabi. Dele para o Malcom. Já viu o Veríssimo na cara do goleiro. Vamos Veríssimo. Ah, não passa, velho. Não passa. Impressionante como esse goleiro do Guarani está pegando, velho. Está mais do que apelão. A gente já teve várias bolas impressionantes. Praticamente indefensáveis que o cara defendeu. Bola no Guga. Veríssimo está pedindo ela dentro da área. Protegeu. Segura. Toca mais atrás para o Zé Gabriel. Vamos chutar. Zé Gabriel. Não. Fim de jogo. Nicolas Careca. O terror do Corinthians. Nesse jogo meteu dois. Mas eu acho que o terror realmente é o goleiro deles. Onze finalizações. Sete no gol. O goleiro pegou todas. Timão cai para nono, velho. Olha só como a gente está no Brasileiro. O atual campeão está penando. E fora até de uma vaga da Liberta. Chegando o Clássico. É o último jogo antes do Clássico. A torcida está pressionando demais. A diretoria também já está no nosso cangote. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu já vou mexer no time titular. Tirar alguns medalhões. O Roger Guedes não está fazendo nada. Ele não está finalizando. Não está aparecendo. Vamos dar mais uma chance para o Paulinho. E o Gabi fica de olho. Porque ele pode ser o próximo aí para o banco. Olha lá. O Kimi Karena, cara. Pressão aí para o Timão. O último jogo antes do Derby contra o Verdão. Bola rolando. E vamos lá para dentro. Aqui o Guga traz. Arrasca a Eta. Toque para o Gabi. O time já começa ofensivo contra o Operário Ferroviário. Paulinho. Paulinho. Já fez nesse instante tudo o que o Roger Guedes fez no último jogo contra o Guarani, cara. Até mais que isso. Pelo alto. Veríssimo. Vamos lá. Ganhou de cabeça. Ela está no Paulinho. Já devolve ali para o Arana. Vem pela esquerda o Timão. Arana faz o giro. Está marcado. Faz a finta. Boa jogada. Aí o Paulinho. Está buscando o jogo. Aparecendo. Mas já erra o passe. Briga ali. Vai no alto. É nossa. Zé Gabriel tenta. Está com o Operário. Vem no carrinho. O João não pega. Vai. Bola lançada. Bateu cabeça. Fez falta no próprio companheiro. Olha aí, mano. Batendo cabeça desde o ataque até a defesa. Maicon brigou. Ganhou ela no meio. Tá o Arrasca. Também está apagado nos últimos jogos o Uruguaio. Bola para o Guga. Aí acionou o Malcom. Vamos esperar a passagem. Toma essa Guga. Chegou na boa. Vai cruzar não. Toca para o Malcom. Chegou de novo. Aí para o Chumbo Grosso. Vem bombar. Explode na marcação. Volta e é do Operário. Já brigou. Veríssimo vem para o desarme. Bola adiantada. Ganhou o Maicon. Vai chutar. Não chuta. Volta ela para o Gabi. Preparou. Mandou por cima. Felipe Garcia. Vem para o Uruguaio. Opa. Carrinho perigosíssimo. Mas foi na bola. Bem demais o Guilherme Arana. Aqui o Paulinho e o Gabi. Gabi e o Malcom. Vamos limpar. E ele limpa. E ele traz. Está pedindo. Nossa senhora. Erramos. E é escanteio. Rafinha na cobrança. Bola fechada. Sobrou. Tirou mal demais o Paulinho. Ainda com o Operário. Vai Matheus Alemão. Lucas Vital. Mais atrás. Tabela. André. Protege. O Arrascaeta tenta. Não toma ainda com os caras. Felipe Garcia tocou. André sozinho. Livre de marcação. 38 minutos. Timão muito ruim. Cara. Apático demais. Olha o Guga. Vamos tentar. Pode ser o início de uma crise. A primeira crise. Talvez na série. Aqui vem de boa o Malcom. Protegeu. Vai ganhar. Não sai. Ele recupera. Ele briga. E essa está em campo ainda. Vai na raça. Bola para o Maicon. Prepara. Ficou marcado. Toca para o Gabi. Agora. Agora. Gabi. Gol. Gol. Do Corinthians. Gabi. Abre o placar. Quando o momento estava ridículo para o nosso time. E o Operário. Está o time inteiro. Agora retramando com o árbitro e o VAR. Para decar esse lance aí na lateral do Malcom. Se realmente a bola saiu ou não. Então está lá. Está checando realmente. Imagens do VAR. Hum. Vai dar polêmica. Olha essa. Hum. Aí saiu. Cara. Aí saiu. O VAR não deu como bola saiu. Cara. Será que não saiu. Moleque. Olha aí. Checando o lance. Linha bem central. Olha aí. Nesse exato momento. Sei não. Cara. Olha. Para o segundo tempo. Cara. A gente vai tirar o Arrascaeta. Vamos de Adson. O Uruguaio não está nada bem. Cara. O Adson pode fluir aí. O nosso garoto. Daqui a pouco ele entra. O segundo tempo já está rolando. Rafinha volta no Lucas Vital. Segue 1x0. O placar difícil para o Timão. Aqui o Veríssimo recupera. Taca. Ataca. O contra-ataque. Agora o Paulinho novamente sai errado. Mano. Ele perde a bola. A gente faz a falta. Mata a jogada aí com o Veríssimo. Pode ser até batida direta. Tem Rafinha. Não. Mandou básica. Vem pelo alto ali. Atua João. Sai jogando o time. Paulinho. Adson. Adianta ela para o Gabi. Protege. Toca no Malcom. Vem de tabela os dois. E agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Botou o Malcom para correr. Ele ganha. Na velocidade. Linha de fundo. Rolou para trás. Volta. Vem Guga. Bateu direto o Malcom. Estava ali. Estava na banheira. Olha só que azar. Está ali. Boa jogada. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Chegou. Tem espaço. Solta. Bom. Vai lá. Passa. A direita do goleirão. Fim de papo. Gol do Gabigol. Mas vaiado o Corinthians na saída ali. 1x0 só. Contra o Operário Ferroviário com todo respeito. O time que quer conquistar novamente a Libertadores. E o Brasileiro. A gente precisa jogar muito além disso. Mas para o outro lado. O Palmeiras perdeu lá na Arena MRV contra o Galo. 1x0. Eles vêm de derrota. E a gente vem de vitória. O Palmeiras inclusive acaba de ser ultrapassado pelo nosso time. O líder do campeonato é o Flamengo com 17. Estamos a 6 aí da liderança. E estão caindo além do Guarani. Que foi o adversário que nos venceu. O Operário Ferroviário e o Fluminense que empatou. A gente só jogou com times abaixo. Lá na zona do rebaixamento. E jogamos mal cara. É para se preocupar realmente. Agora temos o Derby cara. Dois dias para descansar. A gente vai ter que jogar com muito mais raça do que vem jogando. E aí temos que responder algumas perguntas após as polêmicas aí da semana. Você não conseguiu vencer a penúltima partida antes do clássico. Mas venceu contra o Operário. Podemos dizer o que véi? A gente pode dizer a seguinte coisa. Estamos bem equilibrado. Acho que vai ser um jogo duro. Estamos pronto para vencer. A gente tem que trazer a moral para o time. E também para a torcida né. Apesar de toda polêmica e todo início de crise. Galera também para ficar ligado. Olha na liberta. Artilharia o cara do União de Lacareira. A Lacaleira cara. O Alarcon tem cinco gols. O melhor do nosso time é o Malcom com apenas dois. Corinthians está apesar da classificação já garantida na liberta. O time, o ataque não está funcionando como na última temporada. Isso também é claro se dá no brasileiro. A artilharia está com o Pedro do Flamengo e o Pedro Perotti. Dois Pedros ali com seis gols. O melhor do nosso time é o Gabi que acaba de fazer o seu segundo gol. Realmente é preocupante. Isso se dá. Só analisando a Copa do Brasil que a gente venceu nessa temporada. Fizemos a artilharia. O ataque realmente parou de fazer gols. Para esse início de crise já tem oferta novamente para o João Vitor. O União Berlim está querendo o nosso zagueiraço. Mas a gente segue interrompendo. Vamos ficar com ele. Essa oferta é muito boa. Mas essa aqui eu vou topar, cara. Grande jogador que já foi titular absoluto no nosso time. Ficou questionável após algumas falhas. A gente já tem dois volantes no time. O Zé Gabriel e também o Xavier. Patrick de Paula. Então, cara, está vendido para o Arsenal por 72 milhões. E a gente tem 209 agora nos cofres para buscar um grande reforço. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio já começa com o Derby. Tem mais libertadores e tem aí o sorteio das oitavas de final. Vamos ver se a gente pega uma vida melhor. E vamos ver se o time engrena e espanta essa crise vencendo o Derby contra o Palmeiras. Assista um dos dois vídeos aí da tela. Continue no Geração Gamer. Tamo junto sempre. Deixa o like se ainda não deu. E até a próxima, bebê.